Fala galerinha, estamos aqui para um Spoiler Drops. Um pequeno Spoiler Drops 6. Spoiler Drops, essa semaninha é muito especial. Na segunda-feira a gente já falou de um monte de coisa que vai ter essa semana. E para fechar com chave de ouro a primeira semana do ano, o que a gente vai ter? Vai ter um baú, o pergaminho da soberania. É, não é um baú então, é um pergaminho. É. Bugou. Em teoria é um baú. Exato, mas é um pergaminho. Enfim, gente, é o pergaminho da soberania. Ele vai ficar disponível na loja por um dia só. Ele vai ficar na loja da meia-noite do dia 8 até as 23h59 também no dia 8. Ou seja, 24 horas para você comprar ele. Gente, esse pergaminho, ele é muito especial. Por isso que ele vai ficar um dia na loja. E esse pergaminho, você, além de muitas outras coisas, você pode pegar nele o selo do soberano. Selo do soberano que faz o quê, Chiro? Ele é usado para aprimorar o 7R9. Fora algumas coisas a mais, tipo, melhorar os livros divinos na fornalha. Mas assim vai. Vocês sabem muito bem. Exatamente. Então, olha, gente, selo do soberano aí é uma chance muito boa de pegar ele. E é um dos poucos bolos também que tem selo do soberano. São muito poucos que tem esse item, então é uma chance legal. Exatamente. Seja para quem quiser fazer o 7R9, seja para quem quiser vender o item para quem quer fazer o 7R9. Exato. Então assim, se você pegar, se você não tiver R9, tiver ainda no R8, alguma outra coisa, você pode vender esse item. Eu tenho certeza absoluta que vai gerar moedas para caramba. Vai gerar muitas moedas. Então assim, você vai aproveitar o item de qualquer forma. Então gente, aproveitem, 24 horas só na loja, no dia 8, não percam e até a próxima. Isso aí.